As fibroses penianas, elas se caracterizam pela formação de um espessamento interno, um nódulo, que o próprio paciente pode, através de um autoexame, palpando o seu pênis, ele pode sentir esses caroços, que pode ser desde uma ervilha, o tamanho de uma ervilha, a um caroço de uma azeitona ou, eventualmente, uma moeda de um real, por exemplo. Então, esses caroços, eles são facilmente palpáveis, com o pênis mole. Então, no autoexame, desde a base do pênis até a ponta, você pode palpar esses espessamentos. E se caracterizam por fibroses no interior do pênis. Fibroses são cicatrizes. Às vezes, essas fibroses, elas não levam a um espessamento ou uma nodulação ou uma placa facilmente palpável. Ela pode gerar uma perda de elasticidade na túnica, que ela tem um milímetro. Mas, o fato de não palpar o nódulo, você não faz diagnóstico de fibrose por não ter nódulo? O diagnóstico de fibrose é quando a estrutura do pênis muda. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma ereção, é uma pressurização do pênis quando você se estimula sexualmente. Se o seu pênis afinou, se o seu pênis começou a curvar, ou se ele tinha uma curvatura para baixo e começou a retificar, ou se você tem uma dor quando o pênis fica ereto, ou se você tem um encurtamento do pênis, sinal que a fibrose foi igual dos dois lados, diminuiu dois centímetros aqui, diminuiu dois centímetros aqui. O pênis não fica curvo, ele só fica menor. Ou seja, toda essa situação de mudança do padrão em ereção do formato do seu pênis é indicativo de fibrose PNA. Essas fibroses no interior do pênis, quanto antes diagnosticada, eventualmente melhor será a resposta a um tratamento com medicamentos. Por isso, se houver essa mudança, não só na palpação, porque nem sempre ela é detectada na palpação, se for um nódulo, uma placa maior, o paciente faz autoexame e ele detecta. Mas se não for detectado pela palpação, se o seu pênis em ereção mudou as características, o que sempre foi, como eu mencionei, é indicativo de fibrose PNA. Então, essa explicação permite que você faça o diagnóstico ou palpando com pênis flácido no autoexame a presença de caroço ou observando ele em ereção se mudou o padrão de inclinação, de afinamento, de tamanho, de dor à ereção. Então, tudo isso indicativo de fibrose PNA. Tendo esse suposto diagnóstico, não deixe de procurar um urologista para iniciar o tratamento o quanto antes, o que pode refletir em uma solução que não seja, eventualmente, uma cirurgia, o tratamento com medicamento. A cirurgia também tem um resultado muito bom, caso a fibrose avance. Mas se você quer ter uma opção de tratamento não cirúrgico, tendo a suspeita da fibrose peniana, não deixe de procurar um urologista o quanto antes, porque aí tem a maior tentativa de sucesso com os medicamentos e, eventualmente, está evitando a cirurgia. O que causa fibrose no interior do pênis? Toda situação que o pênis está ereto e ele é forçado. Vou dar exemplo. Uma ereção debaixo da roupa, onde ele está todo torto, forçando. Uma situação que uma criança, por exemplo, ela tem ereção reflexa, involuntária. Ela tem, até com uma bexiga cheia, ela pode ter uma ereção. E, eventualmente, a mãe ou a cuidadora não sabe que o pênis dela está ereto. Se você pega bruscamente e dá um impacto na região do pênis, colocando no colo ou de forma bruta, forçando o pênis, isso poderá traumatizar e levar fibrose no pênis. Então, o pênis, não só da criança, como do adolescente, como do adulto, o trauma não ocorre só na condição de um ato sexual. Ele pode acontecer até de uma ereção por debaixo da roupa, forçando na cueca ou na calça, ou uma criança que tem uma ereção involuntária e a mãe ou o cuidador não sabe e coloca ela no colo, forçando o pênis ereto. Então, esses cuidados, ele deve ter e deve ser fundamentado a não produzir trauma nessa membrana que tem um milímetro. Isso eu estou falando de trauma não sexual. O trauma sexual na relação a escapar e ter impacto. Então, isso também leva a dano e poderá desencadear as fibroses por traumatizar o pênis ereto, em qualquer idade. Essa é uma situação que leva a fibrose no pênis. Mas existe outra situação que leva a fibrose no pênis que não é relacionada propriamente ao traumatismo. É relacionado a uma baixa oxigenação de sangue, menos sangue dentro do pênis. Então, existem situações, como o diabético, que vai diminuindo o fluxo sanguíneo dentro do pênis, os doentes que operam na próstata e passam por um período provisório, temporário, de uma disfunção herética, ou definitivo, onde ele não tem aquelas ereções noturnas ou matinais, ou através de uma estimulação sexual o pênis não responde, ou seja, cada vez menos oxigenação dentro do pênis, isso pode implicar na formação de fibroses por baixa de oxigênio. Todo tecido menos oxigenado é fator de risco para formar a fibrose, não só o pênis, mas eu estou me referindo aqui às fibroses penianas. Quem tem ou desenvolveu uma fibrose no pênis, ele pode ter uma vida normal. Se essa fibrose for leve, não leva uma deformidade importante, não atrapalha a capacidade de ter ou manter a ereção, porque as fibroses nessa membrana, de um milímetro, essa membrana tem uma função de reter o sangue dentro do pênis. Então o sangue entra e essa membrana ajuda a venoclusão, a retenção do sangue, para a manutenção da ereção. Esses pacientes com fibrose mais leve, não vai levar à dificuldade de manter a ereção e nenhuma deformidade importante. Então, medicar uma fibrose inicial, para tentar prevenir uma evolução, uma fibrose mais avançada, vai ajudar não só a levar uma deformidade importante no pênis, como também não desenvolver uma dificuldade em manter a ereção. O tratamento da fibrose leve vai prevenir uma forma avançada, ou uma extensão da fibrose. Ou se essa fibrose se estendeu, levou uma deformidade importante, ou atrapalhou, ou vem atrapalhando a manutenção da ereção, eventualmente, os comprimidos, os medicamentos, não vão surtir o efeito desejado. E, portanto, esses casos poderá ser de solução cirúrgica, onde vai se tratar as fibroses e vai resolver o problema da dificuldade em manter a ereção. Como eu sei que o meu tratamento pode ser por medicamento, como eu sei que eu vou evitar uma cirurgia, tudo isso, é difícil você, como paciente, ter essa resposta. Por isso que eu aconselho, no mínimo ou na mínima suspeita, de um início de uma fibrose, que pode ser detectada por palpar caroços no pênis, nodos ou áreas endurecidas no pênis, ou se você não palpou nada. Mas se você observa o pênis ereto, ele mudou o padrão de desvio, de curvatura, era por um lado, passou a ser por outro, ou aumentou a curvatura para o mesmo lado, ou afinou, ou diminuiu de tamanho, você detectou, não pela palpação, mas por uma mudança no formato do pênis ereto. Isso é indício de uma fibrose. E se você procurar um urologista o mais cedo, o mais precoce possível, tem mais chance de o tratamento com medicamento ser eficiente, ser eficaz. Agora, se você já detectou uma fibrose avançada, que evoluiu de forma rápida, e o seu pênis deformou demais, a sua ereção já não se mantém. Eventualmente, o tratamento clínico não tem espaço. A prevenção de uma evolução, evitar uma cirurgia, talvez não seja possível. Mas a cirurgia vai resolver. Basta procurar um urologista, os tratamentos, seja ele no início, seja ele medicamento hoje, seja ele cirúrgico, vai recuperar a função plena para você ter uma vida saudável, com autoestima, com felicidade. Ou seja, não se feche. Não fique com vergonha. Ao mínimo, ou a mínima suspeita de um diagnóstico de fibrosa peniana, não deixe procurar o urologista. Sempre haverá um tratamento. Não deixe procurar o urologista.